O encontro de Robbie Williams com o Petro Baix X Madonna aqui no cento e um ponto sete da Alfa. Agora nove minutos para sete horas, uma ótima segunda-feira para você que nos acompanha via site, aplicativo ou no cento e um ponto sete do seu rádio. Obrigada a você que nos dá carona nessa manhã. E por falar em carona, agora eu vou fazer uma atualização sobre o trânsito nessa segunda-feira na capital paulista. Falando das rodovias, a presidente Dutra, sentido São Paulo, está com doze quilômetros de lentidão nesse momento. A Ayrton Senna é uma melhor alternativa mesmo com pouco de trânsito na chegada à capital. Bom, já a Bandeirantes está com cinco quilômetros de congestionamento por conta da movimentação na marginal Tietê. No entanto, a Anhanguera também não é uma boa alternativa agora porque está com seis quilômetros de lentidão. Falando agora um pouquinho da região central, a Avenida Tiradentes está com trânsito intenso nesse momento entre a Praça Armênia e o Túnel Tom Jubim. Agora vinte e três de maio já está liberada nos dois sentidos nesse momento. Só lembrando que daqui a pouco, agora seis e cinquenta e dois, começa o rodízio municipal para veículos com placas final um e dois. Eu continuo aqui no Música e Informação, trazendo Madonna Take A Ball.